Menina do circo, vou sentir saudades e se você partir Do seu traje inteiro, do seu corpo um reino, dançando a sorrir Ele é o ponto de vista, ex-nomante, artista, que te fez sonhador De tudo que existe, do mundo conhece, Jesus, meu amor De tudo que existe, do mundo conhece, Jesus, meu amor Quando entras em cena, me cruza em querer Por minha pequena, só amo você Quando entras em cena, me cruza em querer Por minha pequena, só amo você Beleza ambulante, a casa está, que te tenho mais amor Não posso te seguir, mas posso te amar, sem sentir teu calor Fique mais uma semana, ou deixe a caravana Porque vou te mostrar Um lugar bem mais calmo, melhor que eu falo Por minha pequena, só amo você Quando entras em cena, me cruza em querer Quando entras em cena, me cruza em querer Por minha pequena, só amo você 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 Por minha pequena, só amo você